Boas pessoal, vamos aqui a mais um unboxing e desta vez de uma placa gráfica, a GeForce GTX 1660 Super da Zotac. Tirando isto aproveito também para dizer, para subscreverem o canal, o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Esta é uma placa muito barata, é das placas mais baratas que eu consegui encontrar, 1660 Super, e a ideia aqui é ver se nesta fase em que estão para sair as novas placas gráficas, esta placa gráfica vale a pena. Pronto, aqui logo de início temos aqui um pacotezinho, uma embalagem com algumas informações, um sticker com informações e publicidade da Zotac, um quick installation guide, e aqui informações para instalar os últimos drivers, tirados aqui do site geforce.com, o que é bom, não tem CD de drivers, mas também não é preciso, porque de nós nos interessa nos sacar sempre os últimos drivers, e se não há problema. Aqui temos a nossa placa gráfica, ela é extremamente pequena, é uma placa gráfica muito pequena e muito simples, que também é muito barata, e por isso é que eu estou aqui a trazê-la, que é para ver se nesta fase ainda vale a pena comprarmos esta placa para o nosso PC. Ela é muito simples, temos aqui duas ventoinhas, elas são de diferentes tamanhos, podemos ver aqui a medida das ventoinhas, temos aqui uma ventoinha de 80 milímetros, e nesta aqui uma de 70. A placa gráfica já agora podemos medir, tem 18 centímetros, por dois lotes, temos aqui 3 centímetros e meio, e basicamente é isto, temos aqui um conector de energia de 8 pinos, temos aqui 3 display ports e um HDMI, não temos backplate, o que poderia ser, mesmo sendo plástica, eu ultimamente prefiro, porque tapa aqui os componentes e torna a gráfica com um aspecto mais agradável. Vamos então aqui só retirar estes plásticos, que estão aqui a mais, que não estão aqui a fazer nada, e aqui em cima também, e temos aqui a nossa placa. Vamos agora proceder à instalação, e fazer uns pequenos testes para ver principalmente como é que é o desempenho dela e qual é a temperatura que ela tem. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nós obtivemos aqui 78 graus de temperatura máxima, o que é muito alto para uma 1660 Super e que não é de estranhar devido às dimensões e ocular que esta placa gráfica traz. Com tudo, a gente fazendo aqui um pequeno overclock e mexendo na curva da ventoinha, aumentando aqui um bocadinho a rotação das ventoinhas, conseguimos obter uma temperatura na ordem dos 70 a 71 graus com a placa gráfica continuando com valores de ruído muito baixos e que não se destacava muito das outras ventoinhas do meu sistema. Mantendo um nível de ruído que eu considero aceitável. A nível de overclock, a gente aqui muito rapidamente no MSI Afterburner aumentamos o limite de temperatura e o limite de energia para o máximo que ela suporte. Não é muito, mas vai dar para a gente já conseguir aqui um overclock jeitoso. 150 no core e 750 MHz na memória e nós conseguimos aqui um ganho na ordem dos 10 a 15% que para uma placa de este preço é muito bom. Neste momento, tendo em conta que estão para sair novas placas gráficas, tanto da Nvidia como da AMD, é uma má altura para nós estarmos a comprar uma placa gráfica nova. Contudo, as placas que vão sair primeiro são as placas topo de gama, que vão ser para valores de 500€ e muito acima se a Nvidia manter os preços da geração anterior. Esta placa, sendo das mais baratas que eu consegui encontrar, 1660 Super, que ronda os 210€, é para mim a única compra acertada nesta altura. Porque ainda vai demorar até saírem placas para substituir esta gama de performance. E se a gente estiver a precisar de uma placa gráfica, esta consegue correr todos os jogos 1080p sem qualquer problema, com as definições no máximo. Tirando alguns casos específicos, que os jogos pedem muito poderio gráfico e aí teremos que baixar algumas definições. Mas seja como for, a 1080p não vai desiludir e vai permitir que a gente correr tudo sem grandes problemas e com um desempenho muito, muito, muito aceitável. Sendo esta, atrevo-me a dizer, a única escolha ou a única placa gráfica que faz sentido nesta altura. Tem um desempenho inferior a uma AMD RX 5600 XT, mas também tem o preço muito mais baixo. A RX 5600 XT ronda os 300€, é difícil encontrarmos modelos em condições mais baratos do que esse valor. Esta por 210€ é uma escolha super acertada, porque a RX 5600 XT é uma placa aconselhada para 1080p, que a 1440p tem algumas dificuldades. Por isso, não vai haver muita diferença entre uma e outra a 1080p. Para quem precisar, aconselho vivamente esta placa gráfica e pessoal, já sabem como é. Gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.